Viva Lula! 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 Empresado companheiro Chico Bichandante, empresada companheira Arnete, nome de quem, quero cumprimentar todas as mulheres. Empresado amigo companheiro Arnelo, nome de quem, quero cumprimentar todos os representantes de partidos, entidades, de instituições presentes aqui nesse arco, meu presidente, Marco Dantas, eu quero registrar a minha profunda alegria de estar compartilhando dessa energia renovadora, dessa energia transformadora, que esse conjunto de militantes de partidos de esquerda trazem nesse auditório, nessa manhã de estado. Eu quero registrar que o PSB se sente muito orgulhoso de participar do projeto transformador do país. Que todos reconhecem o que mudou neste país nos últimos anos, a partir da ascensão do presidente Lula, presidência da República. O Brasil, nós já podemos dizer com muita tranquilidade que o presidente Lula já está inscrito na galeria dos grandes presidentes brasileiros, ao lado de Getúlio Vargas, ao lado de Juscelino Kubitschek. Se no governo Vargas nós tivemos a modificação do Brasil agrado para o Brasil industrializado, tivemos a criação da Petrobras, a criação do CNPq, a legislação trabalhista, se no governo que se inseriu no Kubitschek nós tivemos uma grande era de desenvolvimento, nós temos que registrar que o governo do presidente Lula reduziu drasticamente as desigualdades sociais, reduziu as desigualdades regionais, vem promovendo a integração da América do Sul e colocou o Brasil no novo patamar do cenário mundial. E nós temos uma oportunidade de fazer com que este modelo de governo bem-sucedido, coordenado pelas forças populares deste país, possam governar o Distrito Federal. E é importante ressaltar, como já foi dito aqui, que todas as principais obras do governo Arruda estão sendo financiadas por recursos do governo federal. Revolucionando de forma clara com a postura republicana e também inovadora do nosso país, do presidente Lula, que não discrimina qualquer governo em função do partido político. Mas a gente também tem que compreender, se tivermos oportunidade de governar o Distrito Federal, nós poderemos fazer muito mais. E poderemos não apenas fazer obras, mas melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança, melhorar o turismo, enfim, melhorar os serviços públicos que esta cidade tem e que já foram referência nacional e que hoje estão completamente destruídos e a cada dia só piora. Eu quero dizer, Chico Vigilante, quero dizer, companheira Guinello, que muitas pessoas nos perguntaram se não seria precipitado de parte do PSB assumir uma posição pública de apoio à candidatura do Guinello como um ano e meio de antecedência das eleições. E a gente tem respondido que na vida pública, em alguns momentos a gente tem que ter coragem de correr muito risco e de assumir posturas avançadas pensando no futuro do Distrito Federal. E nós temos muito obrigado, companheiro brasileiro, que você é o nome hoje que reúne as melhores condições para desempenhar o papel fundamental, que é o que tem que unificar a esquerda do Distrito Federal e ampliar com outras forças democráticas e progressistas do meio político, do meio produtivo, da comunidade acadêmica, da sociedade civil para essa enorme tarefa, essa grande, trabalhosa e bela tarefa de assumir o governo do Distrito Federal para que Brasília possa assumir de novo vanguarda no cenário nacional no que se refere a políticas públicas e políticas de desenvolvimento regional. Vamos em frente, contem com o PSB, vamos ampliar esta frente e vamos ganhar, querido, então. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Bom dia a todos os companheiros, todas as companheiras, mesmo que a gente esquece, não vou na minha esquerda, porque depois, todo o trabalho, o protocolo, diz que depois, o ex-governador, o ex-governador, o ex-governador pode falar, então eu vou falar, não vou falar do ele. Mas é com muita alegria que hoje eu estou novamente aqui na convivência com a militância do PT. Eu tenho um conhecimento, foi realmente uma companhia dura, mas foi uma campanha em que a gente pôde aprender muito. Eu, por parte da vez, aprendi muito. Aprendi que é possível fazer política, de uma forma séria, que eu estava ao lado de um convite para levar uma pessoa que é séria, incompetente, para o ex-governador. É possível, também, com garra, com indisposição, que essa militância tem, a gente tirar ali de que bebe. Se foi possível, em 2006, eu acho que agora, em 2010, nós, com a melhor que nós, com todos os partidos, possam vir a nossa aliança e junto com essa militância maravilhosa, nós podemos fazer isso. Eu só gostaria, peraí, de dizer que, em 2006, nós tratamos muito. E não houve, de lá para cá, eu não vi nenhuma mudança, principalmente na saúde, pois nós andamos, e vimos que as condições são as mesmas que nós vimos em 2006, do governo, que já vinha, que ainda não é a saúde. Eu peço que nós, esse projeto nosso, que seja, o governo, que já falou, temos um médico, que é o nosso candidato, que pode ser o nosso candidato, e nós, tenhamos uma atenção muito especial para a área de saúde. A área de educação, a área de segurança, tudo isso é muito importante, mas hoje, nós estamos, realmente, separados da área de saúde. Eu peço mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, como sempre foi recebido, pela militância do PT, e gostaria de dizer, independentemente, da legenda partidária, eu estarei no projeto, a milhão de todos. E por isso, eu quero falar, porque, eu acho que, nós estamos a todos, nos cidadãos, a palavra principal, que é, exatamente, que é o candidato, eu quero falar, que é o candidato,